Quando a chuva toca a terra A plantação faz festa Toda forma de amar se manifesta Quando a chuva toca a terra O povo entra em festa Pendendo corações pela floresta Rio chora de tão lindo As flores vão se abrindo E a felicidade vem surgindo Na força de correntezas Carregadas nas mesmas certezas Quando a chuva toca a terra A plantação faz festa Toda forma de amar se manifesta Quando a chuva toca a terra O povo entra em festa Vendendo corações pela floresta Reflexo de sol Após a chuva passageira Rebeirando histórias Colorindo frestas Em cada peça Da natureza E a felicidade vem surgindo E a felicidade vem surgindo Obrigado.